Muito bem, esse é o baião filosófico, no grande circo do forró místico, é o nordeste chegando. É aquela que fere, que vira mais tranquila, com a fome do povo, com pedaços da vida, com a dura semente, que se prende no fogo, e toda a multidão. Assumei mais do que pedras na mão, dos que vivem calados, pendurados no tempo, esquecendo os momentos, da fundura do rosto, da garganta do poço, da voz encantador. E vira como guerra, a terceira mensagem, na cabeça do homem, a ficção e coragem. O homem afazitado da terra, ele pensa na fera, que o comece até fora. Acho que os anos irão se passar, com aquela certeza, que teremos no olho, da fome que é a ideia, e saímos do poço, da garganta do poço, da voz encantador. A.I.O. 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 E virá como guerra, a terceira mensagem, luta a cabeça do homem, a função e coragem. Afastado da terra, ele pensa na fera, que o comece até fora. Acho que os anos irão se passar, com aquela certeza, que teremos no olho, da fome que é a ideia, de sairmos do poço, da garganta do poço, da voz encantador. A.I.O. 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 Diego, 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 Diego Descobrir o lancaço com liberdade Nessa vida viola da violência Descobrir os cabelos de inocência Nessa vida fatal fertilidade Descobrir a cidade da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der boniteza Aquele já no homem vier Quando vier Quando vier Quando vier Descobrir o bagaço dos engenhos Com o pedaço da cana mais um beijo Descobrir os desejos que não tem cura Saracura no brejo da novena Descobrir a serena da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der boniteza Descobrir o bagaço dos engenhos 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 Obrigado.